o salve galera do youtube beleza trazer mais um vídeo novo para o canal galera quer pedir desculpa se tiver tremendo muito mas é isso aí galera desculpa perguntar no cenário porque tá tudo bagunçado aqui mas é isso aí galera deixe seu like vocês pediram muito para mim tá trazendo um grau de bike então galera tá aí gravei é três em pneu em três bairro galerinho não é do meu irmão na branca na vermelha e nada maré comentar qual vocês acham que eu empinei mais e acompanha o vídeo aí galera deixa seu like o eu tu tá notificando vocês no próximo vídeo se inscreva aí galera uma 6.200 já cheguei mais 6.100 então galera é isso aí fortaleça nós com like compartilhe com seus amigos e é isso aí galera até a próxima valeu e fui e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.